Oi, tudo bem? Eu sou o Patrick Souza, idealizador da Expo Glam, um dos principais eventos de empreendedorismo no ramo de casamentos em Minas Gerais. E através dessa incrível experiência, eu tenho outro convite, Glam Business. Um jantar com palestras que irão evoluir o seu jeito de fazer negócios, marketing e venda. Dia 21 de março, às 19h30, no foyer do Centro Cultural Uzi Minas. Os palestrantes, Jô Bernabor com o tema Marketing de Atração. Como transformar sua audiência na rede social em prospecção de vendas. Doutor Vinícius Colombini Brandão, com o tema Inovação. As estratégias das empresas de sucesso. E claro, eu, Patrick Souza, com o tema Crise ou Sucesso? Problema ou Solução? Glam Business, 21 de março, às 19h30, no foyer do Centro Cultural Uzi Minas. Vem! Glam Business, 21 de março, às 20h30, no foyer do Centro Cultural Uzi Minas. Vem!